As celebrações pelos 152 anos de emancipação político-administrativa de Araras, comemorados hoje, 24 de março, começaram com uma missa na Capela de Santo Antônio, que fica na Casa da Memória. Em seguida, um ato cívico foi realizado na Praça Barão, com o hasteamento das bandeiras, apresentações de alunos da EMEI Ângelo Carminati e da EMEF João Poletti. Autoridades militares Está em fase de implantação a muralha digital da cidade, com acesso ao sistema Detecta. E civis discursaram, ressaltando os progressos do município ao longo dos seus 152 anos de emancipação. 152 anos de emancipação, toda vez que eu participo me emociona, porque é o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Não esquecer esse legado daqueles que são nossos antepassados, que você, ararense, que trabalha todos os dias para fazer a sua parte, tem nos entregue. Eu quero garantir como prefeito que a cidade de Araras continuará sendo linda, que a gente vai fazer o melhor que pode, e com muito trabalho e com o coração e Deus à frente de tudo. Um grande abraço, parabéns à cidade de Araras, parabéns a você, ararense. Nascida e criada, criei meus filhos na cidade. Amo Araras, amo. Minha netinha também nasceu aqui em Araras, Então o carinho já vem desde a raiz para sempre. Amo Araras. Araras, meus parabéns. Minha netinha também nasceu aqui em Araras, Amo Araras. Amo Araras, minha reina também na cidade. Minha netinha também na cidade. Amém.